Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletrônica para todos.com Para quem está acompanhando já viu, esse circuito que está aqui agora, realmente ele estava aqui na protoboard Ele estava aqui, acabei de tirar daqui, está até o jumper vindo ali para me soltar da protoboard É o IR test, é o testador de controles remotos, ou seja, qualquer controle remoto, tem aqui um controle comum chinês, tem um controle de ar condicionado E é o seguinte, ele tem indicação tanto visual quanto indicação sonora E o que eu fiz aqui foi, tirei da protoboard, então eu queria mostrar para vocês como ficou Utilizei uma placa padrão perfurada chinesa de quanto, ela tem aqui a medida 5 por 7 centímetros só E resultado, o que eu quero dizer para vocês, eu vou tirar daqui Eu quero dizer para vocês que eu montei essa parte branca que foi impressa na impressora 3D para suportar a placa E aqui abaixo eu não colei, mas eu a parafusei, tem aqui um parafuso, tem outro aqui embaixo Esse suporte para pilha, temos 4 pilhas de 1,5 volts, então vai dar 6 volts, ele funciona também com menos, ele funciona até 4,5 volts E resultado, para ficar um aparelhinho portátil, basta a gente utilizar a pilha, mas eu também fiz de propósito Não sei se vocês conseguem ver aqui um pequeno arame Aqui e aqui, para caso eu queira utilizar a fonte de alimentação, eu não vou depender de pilha Ok? Então, ficou assim, esse aqui é o projeto final Rodrigo, não poderia fazer uma placa própria para esse projeto? Acho que sim pessoal, mas só que, primeiro que leva tempo E segundo que, com uma placa padrão perfurada, resolveu o problema Então agora eu tenho alguma coisa portátil, olha aí, a palma da minha mão Que, ó, vocês estão vendo aqui no fundo o esquemático eletrônico Pessoal, não se, não, 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 não fiquem preocupados Porque esse esquema eletrônico está liberado nos outros dois vídeos passados, ok? Está aí o nome do programa, do, do, do circuito E o que eu vou fazer, eu vou apagar uma luz daqui Apaguei E vou mostrar, ó Ah, Rodrigo, e se apontar aqui? Porque aqui está o sensor, né? Não vai sair nada porque está faltando uma pilha, ó Pronto Ó, já só de encaixar ele já deu ali um sinal sonoro Temos a pilha, então, já E, olha o que eu vou fazer Agora, pego o meu controle, levei para a rua Vou testar controle remoto, ó Olha aí Está ouvindo? Olha aí Cadê? Tem que apontar, né? Está funcionando só com pilha Porque a pilha não está encaixando direito aqui Agora acho que sim Pronto Ó, então aperta o controle Pega de mais distante aí, diretor Olha lá, ó Ó Isso Olha aí Aperta, ó Pelo barulho e pelo LED Vocês conseguem ver que esse controle aqui Envia vários pulsos em sequência Por isso ele vai Ó Quando a gente pega um controle, ó Tipo do ar-condicionado Veja Eu vou dar Ó, ó Olha a diferença Estou segurando o botão, ó Mas ele não manda outro pulso Ó Entendeu, pessoal? Então Vocês podem testar qualquer controle remoto E vira uma coisa portátil Para ter na bancada É claro que a gente não precisa utilizar a pilha Mas para levar na mochila E testar lá na casa do teu cliente Quando você vai mexer no ar-condicionado O cara Será que é o controle? Será que não é? Então, ó Um projeto simples E que pode te ajudar a resolver Então ficou assim Fecho por aqui Esse vídeo é bem curto Só para mostrar como ficou E como ficou na placa padrão Suporte de pilha E é isso aí Espero que tenham gostado Espero que tenham Que isso sirva de ideia Para vocês montarem de vocês aí também E não deixar apenas aqui na Pratoboard Tá aí, olha a diferença, né? Olha a diferença de tamanho É isso aí Um abraço, pessoal Fica aí com Deus e tchau Audio Jungle Audio Jungle